Pessoal, começando mais um vídeo aqui das picapes no Feirão Orca, beleza? Uma S10 aqui bacana, o parceiro tá aí dentro, ó. Vamos mostrar ela aqui, galera, viu? S10, revisada, novíssima, pronto pra viagem, ó. Aqui, ó, manual, chave reserva, super nova, gasolina, LTZ mais couro, 2014, somente 94 mil reais, você leva essa... Tá bom, essa preciosidade aí, galera, ó. Tá um show de bola, viu? A assinatura de seta no retrovisor, tem aí quatro pneus impecáveis, viu? Tá aí, galera. Aqui a marquinha logotip da S10, mostra aqui, ó, kit multimídia. Olha aí, o manual, chave reserva e tudo. Câmbio manual, olha como tá bonita a picape, galera, por dentro. Galera, uma coisa aqui, um detalhe, vinil no piso, viu? Se tirar esse vinil aí, o carro por baixo tá novo. Olha aqui, vamos mostrar. Saídazinha tomada de 12 volts ali atrás, então tá aqui, ó. Aqui a gente tem o encosto do braço, uma bandejinha pra pessoal de trás lanchar, né? Então é bacana. Capota marítima. Então, S10 aí, 2.8. Show de bola. LTZ. Tá ali, ó. Vamos mostrar ali, ó. 2014, LTZ. A gasolina, manual. 94 mil reais, você leva esse carro. Dá uma ligadinha aí, negocinho com o proprietário aqui, o parceiro, valeu? Revisada, novíssima. Ponto pra viagem, não precisa trocar nada. Toda revisadinha. Galera, olha os carros passando aí, ó. Carrão bacana aí, ó. 2013, ó. Lindo, né? Olha qual o valor. São mais carros aí, ó. O Feirão Orca aqui é bomba. Tá vendo, ó. Os carros passando aí, ó. Feirão Orca, meu irmão. É isso tudo. Essa loucura toda aqui, ó. Que você tá vendo, ó. Fileira de carro aí, passando. Aqui são os carros que não encontram vaga, né? Aí fica dando volta aí. Vamos lá, galera. Vamos mostrar bem aqui esse carro. Opa! E aqui, ó. Galera, Adventure 1.8, completa. 2007, 26 mil e 900 reais. O telefone é esse. Código 61. Beleza? O rapaz já saindo ali. Eu me distraí um pouco, mas saí da frente, né? Então tá aí, ó. Essa dobrou. Adventure. Fora um valorzinho bacana, hein? Feirão Orca aqui, ó. Vídeo das picapes, galera. É só o golzinho quadrado aqui, ó. CL. Golzinho bem conservado, rapaz. Boas portas. O carrão tá show, hein? Olha aí. O motor pegou de primeira, meu irmão. Motorzão, ó. Raridade. Por 29 mil reais. 1993, 1.6. A gasolina. Dá uma ligadinha aí, ó. O carro tá lindo. Lindo mesmo, ó. Olha por dentro aí, ó. Bem conservado. Bem limpinho. Banco impecado. Olha aí. Golzinho quadrado, meu irmão. CL. Show de bola. Olha lá. Pessoal, Hilux aqui, ó. 2078, a diesel, 2.5, turbo, manual, 4x4, 87 mil reais. Você leva essa Hilux aí, a diesel. Olha aí. Ó, bicho, tá bonita, não tá? Tá lindona ela, meu irmão. Lindona mesmo, ó. Show de bola. E o preço, então? Olha aí, gente. Bem conservada por dentro, ó. Banco em couro. Bem conservada mesmo, viu? Aqui, cromada. Galera, somente 87 mil reais você leva esse carro, olha. 4x4, 2.5, turbo, 78, vale. 4 pneus impecáveis, 4 pneus novos. Você não vai gastar com pneu. Olha o estado de conservação dessa picape por baixo. Rapaz, a picape tá bonita. 4 pneus novos. 4x4, turbo, Hilux, Ferron Orca. Aqui você encontra carro barato, galera. E, ó, a picapezona aí, show de bola. Olha aí, galera. Pessoal, o estado de conservação dessa picape por baixo aí, ó. Muito conservada, viu? Muito conservada mesmo. Tá aqui, ó. Painelzão show. E aí, dá uma ligadinha e negocinha. Quanto, 98? 58. 58 mil reais, X-Terra, Nissan, Carrão Show SE. Olha, vou dizer aqui de novo. Estão vendo, 3, 4, 58 mil reais. Dá uma ligadinha e negocinha com o... Vinícius. Vinícius. Vinícius é um amigão que tá aqui, ó. Já tá indo embora. É dia dos pais, vai dar um abraço pro pai dele, né? Então, se ele tiver filho, vai dar um abraço pros filhos. E tomar uma cervejinha e comer um churrasco. Então tá aqui, ó. 3, 4, essa linda Nissan aqui, picape, no Feirão Orca. Revisadinha, pneu novo. Toda revisada. Vamos mostrar aqui por dentro. Pode abrir. Oi, galera. Câmbio manual, ó. Bem bacana. Show de bola. Pneus novos. Olha aqui, estado de conservação. Bem legal. Então, um valorzinho especial, viu, gente? Então tá aqui. Então valeu, Vinícius. Valeu. Boa sorte, viu? Obrigadão, viu? É a SR Carros. Essa Amarok aqui, galera. Já tá no fimzinho da feira aqui. Hoje é dia dos pais. O pessoal tá indo embora mais cedo, viu? Mas aí até 3 horas da tarde tem gente que dá suporte aqui. Fica aqui. Então, ó. Amarok 2011, 12. Por 91 mil reais. Beleza? Aqui, ó. Vamos mostrar as que tem aqui ainda, né? Aí, galera. Amarok. Hilux SRV, do lado da Amarok. Olha aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Kit multimídia completinho. O câmbio automático. É aí. 2 mil e 4. Por 108 mil reais, você leva essa preciosidade. É a 3.0 a diesel. No Feirão Orca. Aqui no DF, cara. Olha aí, pessoal. Frontier, ó. Frontier 2014-14. Mais couro por 95.900. Só dá uma ligadinha aí, negocinha aí com o proprietário. Frontier SV. Quatro pneus novos. Impecável, viu? Aí, ela aqui no Feirão Orca. S10 a diesel. 2012-13. 4x4. LTZ. Por 120 mil reais. Telefone isso aí, ó. Completíssima. Assinatura de seta no retrovisor. Mostrando por dentro. Câmbio automático. Completíssimo de tudo. Ali, o botãozinho de 4x4. Show de bola S10 aqui no Feirão Orca. Quatro pneus novos. Estef. Nunca foi ao chão. Estef dela. E aí, parceiro. 2.8. Muito nova. S10. Não quero que anuncie, não. Aí, tá. Tá bom. Vou tirar, viu? Tá bom, senhor? Deixa eu até encerrar o vídeo aqui. Não pode ser.